Olha galera, antes de qualquer coisa, uma forma rápida e prática de você nos ajudar aqui no canal é clicando no gostei. Então se você quer sempre ficar atualizado aqui no nosso canal, já vai clicando nesse botão de like. Caso seja novo aí, se inscreve também e ativa o sininho de notificações. O apresentador e jornalista José Roberto Herculin infelizmente morreu aos 58 anos. Morador de Porto Feliz, São Paulo, Herculin apresentava o jornal da rádio Jovem Pan FM em Sorocaba, a emissora onde ele trabalhava há mais de 30 anos. Segundo amigos e a emissora onde ele trabalhava, a causa da morte foi um infarto fulminante. O empresário e radialista Francisco Pagliato, amigo de Herculin, publicou uma foto com o jornalista e escreveu Última sexta-feira, hashtag adeus parceiro de 30 anos, as manhãs do sistema Ipanema Jovem Pan Sorocaba oficial nunca mais serão as mesmas, disse ele. O radialista e locutor de futebol Nilson César também postou uma homenagem ao colega com quem trabalhou na rádio Jovem Pan em São Paulo e também em transmissões de futebol quando Herculin era repórter de campo. Um infarto fulminante levou agora o meu irmão José Roberto Herculin. Esse era um amor de pessoa e um profissional brilhante. Tive a honra de levá-lo para a rádio Jovem Pan de São Paulo e também para a rádio Jovem Pan de Sorocaba, onde apresentou o jornal da manhã por décadas. Perdi um irmão e a emissora perdeu um gigante. Um dia iremos nos reencontrar e refazer a nossa dupla. Um dia de tristeza gigantesca. Vá em paz Herculin. Amei muito você por aqui.